Tô chocando o vinha, né? Não, eu tenho uma sorpresa! Tu quer as folhas ou tu quer a rua? Oh, lindo! Música Salve, salve família! Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo! Olha só cara, preciso olhar essa paisagem que vocês devem falar Põe aí cara, vocês estavam no Brasil e já voltaram para a Itália? Mais ou menos isso, né meus amigos? Na verdade a gente está na Toscana Italiana, aqui na Itália E hoje é um dia muito especial Talvez esse é um dos dias mais emocionantes da nossa viagem Não porque a gente está viajando, mas porque a gente voltou para o Brasil E hoje, depois de dois anos, eu vou rever a minha avó A minha avó é uma pessoa muito especial Uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa que me criou praticamente E ela não sabe que a gente está no Brasil Ela não sabe que a gente está aqui E a gente meio que vai chegar de surpresa para o aniversário de 80 anos dela Lá em Nova Bressa, a cidade que eu praticamente me criei, né? Nesse momento a gente está em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha É uma cidade que sim, conhecida como a Toscana Italiana Por isso que vocês estão vendo toda essa paisagem aqui atrás A gente está num hotel que a gente pegou aqui Uma pousada que a gente pegou aqui em Bento para ficar alguns dias Os tios da Maia estão aqui conosco A irmã da Maia está aqui conosco A Maia está aqui conosco também Não está vendo que eu estou filmando, mas está aqui conosco E a gente veio passar alguns dias por aqui E os meus pais acabaram de sair daqui também Ficaram dois dias aqui conosco E agora a gente pega uma avã e a gente vai até Nova Bressa Que é a cidade da minha avó Fazer uma surpresa para ela Vamos ver se ela vai aguentar, vamos ver se ela vai gostar Tem história para a gente contar por aqui hoje Salve, salve meus queridos Sejam todos muito bem-vindos Dá mais um vídeo Presente da Nona Orquídeas que ela ama Sabatinho cerejordênico E olha aqui Hummm Uva Que ela adora Um presente tanto quanto diferente Uma caixa de uva Um cheiro está muito gostoso Para deixar vocês a par um pouco da situação Do que que é esse local É o maior produtor de vinhos sucos de uva de todo o Brasil E olha, a gente andou provando uns vinhos aqui ultimamente Os últimos dias que a gente estava aqui A qualidade do vinho brasileiro Meus amigos, estejamos muito felizes, tá? Ó, espetacular Investimentos em tecnologias Em plantações Em mão de obra Cara, o Brasil não fica para trás De nenhum outro tipo de vinho do mundo Para vocês terem noção do cuidado que eles têm Olha só, cara A uva está aqui Está prestes a ser colhida E eles colocaram essa rede Para que os passarinhos não venham Para que os bichinhos não venham e não comam Então, aqui eles estão longe de agrotóxico E eles acabam usando essa rede aqui de proteção E o mais interessante disso tudo É que grande parte de toda essa região aqui De Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa São empresas familiares Existem as empresas gigantescas Que produzem milhares e milhares de quilos de uva Ou de litros de vinho por ano Mas as empresas familiares é que dão o maior charme para toda essa região Então, várias vinícolas que a gente acaba indo visitar Quem nos atende é o senhorzinho que planta uva É o filho que produz vinho E é a senhorinha que produz alguma comida Algum alimento para receber os turistas que por aqui passam É uma região que está sendo desenvolvida muito Muito mesmo pelo turismo Por todas as oportunidades que estão sendo criadas aqui E todos os serviços que a gente provou por aqui até agora Foram de extrema atenção e qualidade Estamos aqui com o nosso grande amigo Luciano Hoje vai estar nos acompanhando Nos levando para esse caminho Que olha, é um caminho que Poucas estradas ainda aqui no Rio Grande do Sul A gente encontra o caminho de estrada de chão, de terra Mas é bonito, não é Marcos? É maravilhoso, é maravilhoso Vamos para a saudade agora É, a gente morou dois anos aqui Antes de a gente partir para a viagem E era um lugar que a gente relaxava para caramba É, eu falava que a estrada tem 88 km E a gente demorava mais de duas horas para chegar lá em Nova Bressa, né? É, tá valendo, vamos ver A gente ia como ter pressa Vamos ver se continua mesmo depois de dois anos E aí, Suri? Parabéns pra você E aí, vó? Quantos? 35? Já vó? Tudo e por aí? Eu também Parabéns, vó Eu... Obrigado Como é que tá, vó? Tudo bem? Vai, vai, aonde vocês estão? Prepara o almoço aí que a gente tá chegando Segredo? Segredo A Mata aqui, ó Oi, Nana Daqui a pouquinho a gente tá aí Presente de aniversário, tá bom? Beijo Beijo Não chora não, a gente já tá chegando É, tá que bom Até, beijo Carinha dela Bonitinha Na verdade, a gente acabou ligando Antes de chegar na casa da minha vó Porque a gente não sabe também, né? Eu tenho 80 anos Como é que ela ia se portar O que ia acontecer Mas agora Já tá um pouco preparada Já começou a chorar daqui, né? Então a gente chega lá A gente tá mais ou menos uns 25 km de lá Dá pra ela assimilar Dá pra ela assimilar agora Ela adora respirar Falei vó, bota água no feijão aí Ela não sabe o que tá a família inteira, né? É, a pessoa tá todo mundo ali atrás esperando E a gente tá aqui Um baita presente de aniversário pra ela Música Acabamos de chegar na casa da nona Aissur 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 Tô chocando a vinha, né? É? Não, eu tenho uma surpresa Tu quer as morro do que é ruim? É? É? Não, eu tenho uma surpresa Não, eu tenho uma surpresa Não, eu tenho uma surpresa Ai, eu tenho uma surpresa É que eu posso te dar um abraço? Já são dois anos de estrada na data que estamos gravando este vídeo. São mais de 36 países neste projeto que criamos para ser a nossa vida nos próximos anos. E por incrível que pareça, meus amigos, muita gente pensa que a maior dificuldade de viver na estrada é como se manter. E eu sempre respondo que a maior dificuldade é o equilíbrio mental que precisamos ter. Falando sério e dando a real, dinheiro a gente faz em qualquer parte do mundo. Em qualquer esquina, trabalhando em qualquer lugar, fazendo malabares, trocando algum instrumento ou trabalhando de forma online como nós mesmos fazemos. Mas quando me perguntam qual a maior dificuldade, eu sempre digo que é o poder mental de saber lidar nas horas de emoção, seja ela positiva ou negativa. Pense que quando você está perto de sua família está tudo certo, agora você já se imaginou ficar longe deles? Como você se portaria numa situação dessas? São detalhes emocionais que poucas pessoas colocam como ponto principal na hora de viajar o mundo. Para a gente, o que mais nos deixa apreensivo é a saudade da família, não podemos negar. E estar aqui hoje com a minha família, com a família da Mar, com a minha avó, no aniversário dela, não tem preço. Aliás, só quando a gente está longe que damos valor a todos que temos ao nosso redor. Já botaram a gente na cozinha? Caraca, vale ouro. O Pipe é praticamente o meu irmão, não é irmão de sangue, mas de sangue também, né? De sangue também. É o segundo primo. Inclusive, gente, foi ele que apelidou o Ica de Ica. Para quem não sabe, ele não se chama Ica, né? Ele é o culpado de ter me dado um apelido feminino. E hoje mudou, hoje não é mais Ica, hoje é pica-pau. Um bom gaúcho teve churrasco, amigos, família fantasiada para o aniversário da minha avó e, como sempre, uma boa música ao vivo. Olha, eu confesso para vocês que eu pensei que não fosse tão legal e tão emocionante estar aqui, como a gente está vivendo isso aqui agora. Só tenho a agradecer para todo mundo que acompanhou esse vídeo, para todo mundo que fez acontecer isso. Meus amigos, deixo aqui, direto de Nova Brest, um abraço do tamanho do mundo. E a gente se vê por aí.